E aí galera, beleza? Bem com vocês? Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui galera, são as melhores custom ROMs pra jogos de até julho de 2020. E sim galera, eu sei que não faz nem 7 meses direito que eu fiz o último melhor custom ROMs pra jogos, só que dessa vez aqui vai ser um pouquinho diferente, né? Tirando pelo fato da gente não tá comemorando um final de ano e falando aqui do top das melhores custom ROMs, a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente daquela ocasião, ok? Naquela ocasião eu fiz só ROMs do Android 9.0, porque o Android 10 ainda não tava tão estável assim pra gente tá utilizando, e principalmente porque o Android 9 ainda tinha uma boa base de usuários. Além disso, naquela ocasião galera, naquele vídeo em específico, eu fiz aí só das custom ROMs que tinham performado muito bom no nosso celular, né? E tudo mais, mas não necessariamente tinham funções específicas pra aquelas pessoas que gostam de jogar um pouquinho mais no seu celular. Então nesse vídeo aqui, além da gente tá trazendo aí as ROMs atualizadas do Android 10, a gente também vai tá trazendo aí as principais funções pra quem gosta de jogar. Então a gente vai ter aí ROMs com launchers bem leves, né? Vocês vão poder ver ao longo do vídeo. A gente também vai ter aí ROMs que tem a função Game Mode, pra quem não gosta de ter aquelas notificações chatas e te atrapalhando na sua jogatina. A gente também vai tá falando aí das ROMs que possuem um gravador de tela com o áudio interno, que funciona bem em celulares fracos, ou até mesmo daquelas custom ROMs que contam com o contador de FPS, pra você saber se o jogo tá rodando bem no teu celular ou não. Então os requisitos, basicamente, pra entrar nesse topzinho, a gente vai tá buscando aí por ROMs com boa performance, com um Game Mode, ou com um gravador de tela que funciona em celulares fracos, ou até mesmo com um contador de FPS, pra você saber se o jogo tá rodando bem, ok? Então basicamente é isso, né galera? Lembrando sempre que melhor é relativo, isso daí vai depender muito do seu celular e de como as custom ROMs se comportam no seu hardware. Nem sempre o que eu recomendar por aqui vai ser 100% bom pro teu celular em específico, ok? Então o que eu recomendo pra vocês é que vocês testem bastante cada uma das ROMs, vejam aí qual que tá rodando melhor no seu celular, e se possível você continua nela, ou então vai trocando pra ver qual que tá melhor ainda do que elas. Começando aqui agora o nosso top 5, a gente vai falar aqui de uma das custom ROMs que vem ganhando bastante destaque nas últimas semanas, ou até mesmo no último mês, que se trata aí da CR Droid com o Android 10. Simplesmente galera, desde a sua chegada da versão 6.0, a gente vem falando da boa performance que a CR Droid tem. Ela vai ter aí um launcher leve, totalmente estilizado por eles, né? Eles mesmos fizeram as otimizações do launcher da CR Droid, então o time oficial da CR Droid tá por trás da boa performance desse launcher. A gente também vai ter aí funções interessantes pra certos modelos, como aí no próprio Moto G5S Plus, a gente vai ter o Dolby Atmos, pra você estar otimizando o áudio do seu dispositivo, e também a Google Camera, por exemplo, Google Camera não, né? A câmera da Motorola, pra gente estar utilizando nessa custom ROM. A gente também vai ter as suas grandes customizações a nível de uma Resurrection Remix, por exemplo, então pra você que gosta bastante de personalizar o seu celular, a CR Droid vai ter milhares de customizações diferentes pra você estar utilizando. A gente também vai ter aí aquele Game Modezinho bolado, com o gravador de tela do Android 11, então a gente vai ter aí tanto uma boa performance de gravação, quanto aí também o Game Mode pra você estar habilitando, pra você desativar todas aquelas notificações, e a gente também vai ter aí uma performance pra rodar a maioria dos seus jogos na qualidade média pra alto, ok? Dependendo do seu celular, dependendo do seu hardware, a gente vai ter essa capacidade com a CR Droid. Além, é claro, dela ser uma das principais sons em estabilidade e também em bateria. Então, além de toda essa performance que você vai ter no seu celular, a gente também vai ter uma boa estabilidade e uma boa bateria pra você estar jogando por horas a fio aí, desde aí do seu PUBG, desde o seu Free Fire, você vai ter uma boa otimização pra rodar todos eles com a máxima taxa de FPS. Falando agora do nosso quarto lugar, a gente vai ter aí a MSM Extended XQ, ok? Onde a gente vai ter aí um histórico muito bom de desempenho dessa custom ROM, principalmente nas versões 7.0 e na 8.0, que ela era simplesmente imbatível. A gente até chegou ali perto do score do AnTuTu Inquebrável da iOS, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E além, é claro, também das versões mais recentes, como a 9.0 e a mais recente 10.5, receberam mais estabilidade, ok? Então, as atualizações aí foram focadas em instabilidade pra você ter uma ROM um pouquinho mais estável, sem tantos bugs, quanto, por exemplo, na 7.0 e na 8.0. E a gente também vai ter uma excelente performance mantida das versões antigas. Além, é claro, contando aí com o nosso modo de jogo, uma versão stock ou uma versão com gaps pra você estar instalando no seu celular, né? Então, isso daí já vai depender de você. A gente também vai ter personalizações novas e um launcher modificado pra ele ficar um pouquinho mais leve, principalmente na versão 10.5, que passou a utilizar o... Ela passou a utilizar um launcher um pouquinho mais leve do que o launcher, né? Vamos falar assim porque eu não vou lembrar agora o nome dele. E simplesmente a gente também vai ter uma boa performance pra rodar todos os nossos jogos numa boa. Seja no nosso modo de 5S Plus, seja no nosso Pocophone, a MSM Extended é uma ROM excelente pra tudo isso. Chegando agora no nosso top 3, a gente vai falar aqui dela, né? Uma das principais custom ROMs de performance que surpreendeu bastante nesse ano de 2020, que foi a Aero OS com o Android 10. Simplesmente, galera, a Aero OS foi a única ROM que quebrou todos os scores de AnTuTu aí que a gente tinha em vários celulares, principalmente os celulares da família Moto G5. Então aí o G5 normal, G5S, a gente também tem aí o G5S Plus e o G5 Plus. A gente vai ter aí uma excelente performance pra gente estar rodando a nossa Aero OS. Além dela ser uma ROM muito leve e muito limpa, ela conta aí com o seu Game Mode que você pode ativar diretamente pelos QS Tiles. A gente também vai ter uma versão Stock ou então uma versão com Gaps pra você estar instalando aí diretamente pelo seu TWP. Além, é claro, das várias otimizações do Code Aurora Forum pra processadores Snapdragon. Então a gente vai ter aí, pra o seu celular Snapdragon, uma ROM um pouquinho mais otimizada com essas otimizações CAF feitas especialmente pra ele. Como eu disse, a gente também vai ter aí um histórico de records na sua pontuação do AnTuTu, que simplesmente quebrou todos os records que a gente tinha batido antes com o nosso Mod G5S Plus. E ela basicamente roda tudo, né? A gente vai ter uma boa performance pra gente rodar o nosso Free Fire, a gente vai ter uma boa performance pra rodar o nosso PUBG. Dependendo do jogo, você pode ter aí alguns lagzinhos, mas isso daí é coisa pouca, ok? A gente vai ter uma boa performance sim na nossa Aero OS. Não tão boa a bateria sim, mas eu recomendo mais por conta da performance. Agora pro nosso TOP 2, galera, a gente vai falar de uma Custom ROM excelente em todos os aspectos. Basicamente é a Havoc OS do Android 10, onde a gente vai ter aí um dos principais desenvolvimentos aí do Android 10, né? Porque basicamente a Havoc tá desde que o Android 10 lançou, lançando várias atualizações. Ela lançou aí a sua versão 3.0, já com suporte pra vários celulares diferentes. Ela é uma ROM muito leve, baseada na Lineage e também uma ROM mais estável do Android 10, junto com a Lineage, ok? Então se você quer uma ROM estável e você tá procurando um pouquinho mais por customizações, eu recomendo bastante a Havoc OS. Além, é claro, do suporte a maioria dos smartphones, game mode, a versão em stock ou então a versão com gaps, contador de FPS, um launcher leve, uma otimização específicas e um modificador de kernel integrado pra alguns celulares. E também a gente vai ter aí as personalizações pra dar e vender, óbvio, né? Além, é claro, também da sua última versão, a Havoc OS versão 3.7, trouxe aí os drivers de GPU mais recentes pra alguns celulares, ok? Então a gente vai ter aí uma boa performance e além disso, é claro, os nossos drivers mais recentes de GPU. Sem dúvidas, a Havoc OS é uma das Custom ROMs que mais traz otimizações e outras coisas para a sua source, ok? Então basicamente a Havoc OS é uma das melhores que a gente vai ter aí pra performance. Eu não diria em todos os celulares, mas pelo menos em boa parte dos celulares que ela suporta, a gente vai ter uma boa performance. E vindo aqui pro nosso primeiro lugar do nosso pódio, a gente vai aqui com uma ROM bem nova, né? Bem recente, que é a Corvus OS do Android 10. Simplesmente, galera, de longe, no Pocophone e também no nosso mod 5S Plus, a Corvus OS é que se melhor desempenho, ok? Eu não tô falando aqui de taxas ultra altas de FPS, mas sim uma boa estabilidade pra você estar jogando, ok? A Corvus OS vem ganhando bastante atenção, principalmente para os donos do Pocophone, né? Que testam bastante PUBG nela e o desempenho de PUBG na Corvus OS é simplesmente o melhor desempenho que a gente vai ter de PUBG em alguma Custom ROM. Lembrando, galera, que a source dela é ultra limpa e totalmente estável pra você estar utilizando no seu celular, principalmente porque ela vem aí de um longo histórico de desenvolvimento da Dirty Unicorns. As últimas versões foram mais otimizadas pra desempenho, então aquelas builds que a gente já tinha um bom desempenho nas versões mais recentes estão melhores ainda. Um launcher próprio mais leve, editado aí como o da Serra e Droid, então, por exemplo, o da Serra e Droid já era editado por eles. Também é a própria Corvus OS que faz o launcher deles, ok? Então a gente vai ter aí otimizações específicas pra esse launcher pra você estar rodando a maioria dos seus jogos. Além disso, a gente também vai ter aí otimizações específicas e drivers de GPU atualizados pra certos dispositivos. Então, assim como a Havoc OS, tem certos celulares aí que estão com os drivers de GPUs mais atualizados rodando a Corvus OS. Algumas mudanças no kernel pra melhorar a estabilidade e o desempenho dela. Personalizações e temas diversos pra customizar o seu celular, além, é claro, de contar com o game mode, contador de FPS e uma versão stock, ou então uma versão com gaps pra você estar instalando. Simplesmente, galera, a Corvus OS foi uma das principais custom ROMs porque ela inovou bastante no quesito de desempenho e otimização da sua custom ROM. E também por ser uma custom ROM nova, que não é tão nova assim porque ela tem algumas coisas da Dirty Unicorns, ok? Então se você já utilizava aí a Dirty Unicorns, você já deve saber como ela é excelente em performance e basicamente a Corvus pegou tudo que tinha de bom na Dirty Unicorns, fez ali uma source totalmente limpa e otimizou ainda mais, ok? Então a Corvus OS é uma das principais custom ROMs aí pra sua performance. Basicamente, galera, esse daqui foi o top das melhores custom ROMs de desempenho, né, pra você jogar aí praticamente sem lags no seu celular. Não esquece também que isso daqui é bem relativo, vão ter celulares que se desempenham melhor com outras custom ROMs e também é óbvio que eu deixei de fora ROMs aí como a Lineage e a Pixel Experience porque eu queria dar mais espaço pra custom ROMs que vem com certas funções específicas pra jogos, ok? Todas essas custom ROMs que eu falei aqui nesse vídeo contam com o gravador de tela funcionando, com o áudio interno e tudo mais e é bem otimizado pra celulares fraquinhos, ok? Então você vai ter uma boa experiência com o contador de FPS e também aí com o modo de jogo, mas além disso você vai poder gravar as suas gameplays até mesmo em um celular um pouquinho mais fraquinho. Esse daqui foi basicamente o nosso top 5 das melhores custom ROMs pra jogos, se você gostou e espero que tenha mais um top lá no final do ano, não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também pra mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esse vídeo a seus favoritos, liga o sininho pra não perder mais nenhum vídeo e é nóis galera, valeu e falou, tchau! Tchau! Tchau!